Eu tô tentando entrar aqui. Tá entrando agora. Demora um ano pra entrar. Eu entrei. Eu acho que eu já tô vendo tudo. Deixa eu ver. Tá voando o meu. Esse não é o quê? É o sem vida, é? É, sem vida e você não tem vida, não tem sem vida e ele é sem vida e sem nada. Tu que plantou essa gravinha, foi? Foi. Que plantinha? É, grama aqui. Não tô fazendo nenhuma. Vai fazer o quê agora? Já construiu essa casa aí? Já. Mas antes de entrar, deixa eu falar a tu. Antes de entrar, bata na porta que eu abro. E como é que eu bati na porta? Assim. Você vai com balinha abrindo a porta. Assim? Sim. Eita. Foi? Assim? É. Espere só um minutinho. Tá certo. Que eu tô conseguindo do teu lado. Ai meu Deus, eu destruí o teu lado da hora. Cadê? Vou destruir. Então, vamos embora. Não abrir a porta? Faz barulho. Eu fiz a barulha. Ok. Bele, tudo bem, amor? Cadê? Vamos embora? Bora. Manda um oi pra Bele. Oi, Bele. Oi, Bele. Sai, espera. Vai pra onde, gente? Não sei. Não pode sair de bem perto da minha casa que eu tenho três piscinas. Tchau. Três piscinas? Três. Tô construindo essas piscinas todas, rapaz? Foi. Sozinha. Que legal. Isso aqui tu tá escavando, né? Isso aqui tu quase escavando tanto. Eu explodi aí. Eu gosto muito de escavar aí. Você pode isso aí? Não, eu explodi isso. Eu vou te construir a minha casinha. Eu vou construir a minha, né? Não. A tua é a minha. Hã? Ó quanta cama eu tenho aqui dentro. Vamos ver. Cama. Quanta cama. Vamos lá. Uma cama só, mais de cem. Vai me mostrar como é que construir as coisinhas. Que essa aqui já tem as coisinhas, né? Não precisa estar construindo. Nada. Já tem todas. Já tem no canto. Ah, cada nada. Por que essas camas todas? É porque era eu, Gabriel, não sei quem mais, não sei quem. Aí a gente jogava tudinho. Aí... Ficou tudinho, né? Cada um na cama. É um aqui. É um, dois, três. Ficou legal essa casa, hein? Peraí. Um... E sobe, tem mais o que aqui em cima? Deixa eu pôr pra ver. Nada. É só uma vista bem bonita. Oxem. Não tem mais escada mais, não? Pra subir mais, né? Tem. Ah, eu nunca tenho. Eu tô construindo ainda. Ah. Entendeu? Tô entendendo. Eu tô construindo ainda o negócio. Porque... Gabriela tava construindo uma minha. Eu tô construindo novo. É... Não é que a vista linda, não. É lá... Não sei aonde. Tá. Eu vou construir uma ali, então. Uma linda outra montanha. Pra gente ficar uma casa de frente pro outro. Não, Dora. Vai me... Vai me ajudar lá? Vou te ajudar. Eu devo ter aqui. Vamos lá. Vou pular... Ai. Eu pulei não sei aonde. Não é que essa aqui eu não sei. Ô, pai. Oi. O que é que eu tô morando aqui, ó? Do meu lado da minha casa, aqui, ó. Mas não tem espaço direito aqui. Tem. Aqui, ó. Atrás da minha casa. Ai! Acabei de cair no meu próprio... Tem que fechar, então, aqui, né? Não. Vamos fazer o quê, então? Aqui, ó. Cadê? Atrás de onde? Aqui, ó. Nessa patinha só? Não, do outro. Sim. Me confundi. Aqui, ó. Aqui nessa área aqui? Sim, eu não sei nem porquê o Gabriel fez isso. Então, tá bom. Vou construir aqui assim. Aqui, ó. Do lado, né? Tá bom? Aqui assim, né? Do lado. Tá bom. Então, vamos lá. Vou começar a construir minha casa, então. E eu vou dormir lá em cima. Tá sonhando. Vou vir... Deixa eu ver. Como é que faz? Como é que faz pra construir aqui? Porque papai só tá acostumado com o jogo de guerra. Ah. Ah, escolhe os negocinhos, né? Ah. Tá entendendo. Tu é fera, papai. Já achei esse jogo dele. Oh, alguém fez um buraco na minha casa. Que ódio. Vamos matar quem fez. Deixa eu ver. Vou pegar meu churro e vou matar agora. Eita, pô. Você fez um buraco. Isso aqui é terra. Não, pai. Tem terra, tem tudo aí. Sabe aqui tudo? Tem diamante. É? Aqui, ó. Cadê o diamante? Eu tô rica. Aqui. É lá, aqui, ó. Ah, casa de diamante. Essa verde, né? Cadê? É, só que eu ia fazer uma casa de diamante. Aí, Gabriel botou uma de madeira. Essa é a minha e a dele. Eita, por que tem um quadro aqui fora? Sai daí, seu quadro. Alguém pode te roubar. Meus quadros são muito caros. É? Tem quadro em quase todo lugar, né, pai? É. Eu ia botar lá em cima também quadros. Deixa eu ver uma aqui. Porque eu tô vendendo quadro agora. Tu quer um quadro? Vendendo quadro? Eu tô vendendo quadro. Vou pegar uma amarela, uma verde. Isso é azul. É azul? Isso aí é preto. Azul claro. E azul verde e azul preto. E preto. Aham. Por enquanto, aqui, o que eu tô fazendo? Só tô botando umas quadras aqui bonitinhas. A minha casa fica bem bonita. Ah, essas casas ficam coloridas. Não, não sei. Vamos ver uma casinha legal, né? Pra fazer. Porque eu não sei muito fazer. Não, a gente vai fazer agora. Deixa eu ver uma bem legalzinha. Tchau, papai. Eu vou fazer um agrado de bicho aqui, ó. Um agrado? Cheio de bicho. Pode matar. Deixa eu pegar isso aqui de tesourinho. A gente pensa muito chata. Toma, morre. Deixa eu ver. Eu te odeio. Morre, morre, morre. Deixa eu ver. Aqui, pronto. E aqui eu pego mais um e boto uma desse aqui. Pra ver como é que fica. Tá fazendo aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Vou construir a casa agora. Vamos ver como é que eu faço a casa. Muito pra lá não. Senão vai invadir a tua casa toda, minha. Não, não dá. Minha casa é gigante, bonitinho. Eu ia fazer uma produção aqui. Você faz, né? Opa. Foi. Que tal, gente? E aí? Eu esqueci. Meu rapaz aqui também, né? É? Quando tu não joga, eles jogam. Uma ótima casa, amiga da casa. Vamos lá. Eu vou fazer uma casa muito grande, não. Fazer uma casa pequenininha, só que alta. A minha é grandona, né? A tua é grandona. Quer que eu te ajude? Eu faço... Que tal tu mora na minha casa? O quê? Tu mora na minha casa. Não, papai. Não se tem muito, me ajuda a construir. Vai fechando aqui, ó. Como é que tu sabe mais? O quê? Sabe mais o quê? Sabe mais jogar? É, é. O papai não sabe muito. Sabe por que eu sei jogar? Opa, mais jogo de guerra. Mais tiroteio. Ô, pai. Se tu parar de ficar jogando esse jogo, tu não está aprendendo jogando Minecraft. É? É, que tu continua com eles, tu não vai aprender nunca. Entendeu? Ó, Tom. Aqui já está montado. Agora vamos... Bota duas portas igual a minha. Duas portas, né? Duas portas. Peraí, deixa eu ver que dá duas portas aí. A porta é onde? A porta é aqui. Como é que fica isso aqui? Por que tu fica aí? O que é isso? Ela ficou invisível por quê? Bota. Você ficou invisível? Pode te arrancar se foi. Não. Eu acho que porque não tem a parede toda. Agora? É porque estava muito na frente. Ah. Deixa eu botar a cadeia. Eu queria que botasse na frente. Apenas aqui. Eita. Vai, tu vai para o lado, eu vou para o outro. Quem vai pensar onde? Pai, por que tu limita a minha casa, hein? Que a gente fica bem bonitona. Né, pai? É. Cheia de coisas. Então, mãe, eu tenho três sandálios para fazer hoje, hein? Sabia? Três andar. Três na minha casa ainda. Então, o que vai fazendo, então? O papai vai fazendo aqui devagarzinho, tentando montar. Mas tu não sabe jogar. Fechou o quê? O que é isso aqui? O buraco? É, eu fiz uma janelinha. Uma janelinha? Esqueci que eu vou fazer. O papai maior. Deixa eu botar aqui. Isso, eu ia fazer assim. O papai, por que ele está tão gordo isso aqui? Eu acho muito... Cadê o negócio de enfrido? É aqui, né? Deixa eu bato, cantor. Aqui, tem isso aqui. Tem. Não, esse não. Esse aqui é tão bonitinho. Ah, é bonitinho mesmo. Gostei, bota aí. Aí, como é que eu boto o resto? Espera aí. Não dá mais, que ele é fino. Aqui. Agora. Ah, porque quem que é o seu gordinho? Eu queria todo esse fininho. Como é que eu consigo achar o fininho? Deixa eu ver. Tem lá o fininho. Acho que eu vi lá o fininho. Agora, quando... Acho que se a junta, aí ele fica grosso. Ah, tu tá voando. Como é que voa? Ah, assim. Apertando duas vezes. Sabe aqui, tem um monte de coisa aí dentro, né? É. Vai procurar um monte de coisa aí. Então, eu vou montar aqui logo. Deixa eu ver. Esse aqui, aí eu vou montar as outras coisas. Eu tô procurando um... De um, eu sou um negócio feito. Ah, achei. Uma alegria. Ela é muito bonita. Carinhada. Nossa, ela é uma pronta. Não, não tem jeito. Ela é uma pronta de frio. Ai. É uma prontinha de frio, pai. Que bonita, né, pai? Mas tu vai fazer dentro da casa. É claro que a plantinha de frio vai quebrar. Vai, matei. Esse aqui não escurece, não, é? Não, não escurece, não. Dei de manhã eu tava com ele, não jogo ele. Só fica de manhã, hein? É. E o que escurece? Não vai jogando mais nem? Não. Eu tô jogando ele mais ou menos, às vezes, né? Tu criou a outra... Eu criei o que lá? Lá no outro. Eu criei uma porta. Uma porta. Esqueci o resto que eu criei. Depois a gente vai lá dar uma olhada. Só que dorme, depois vou parar e jogar. O baú sumiu. Sabia, pai? Baú? O baú sumiu, do nada. Os baú sumiu. Aí quando eu cheguei lá, tava todos os negócios em cima de mim. Foi? Todos os dentes, tudo em cima de mim. Correto. Dentro de mim. Caramba. Tem um monte de coisa aí dentro. Eu ia botar uma escada na minha casa, eu ia botar. Tchau. Vai. Dá uma rapidezinha rapidinho aí, fica aí, tá bom? Tá. Já tô indo aí, rapidinho. Eu tô aqui o papai remontando aqui. Por enquanto eu vou botar na minha... Ah, ninguém consegue. Eu vou botar na minha escadinha. Tem uma escadinha aqui agora na minha casa. Eita, eita, casinha bonita. Então, um lado, outro lado, né? Não, tô na minha casa. Né? Ah, porque eu acho que é meio feio isso assim, ó. Eu acho que é muito feio. Os caras ficam muito feio na minha casa. Foi? Eu acho que é muito mal. Assim fica bem bonitinho, né, pai? Ó, pai, ó o tamanho do meu negócio de pular. Ó a altura. Ó, velho, né? Bem alta. Tu não tá sabendo nem o foi? Pra tu subir e pular, hein? Ah, vamos lá, não sei onde. Ah, danada. Minha porta abre pro meio, é doida. Como é que abre a porta do meio? A minha? A tua não abre pra um lado e pro outro. A minha abre pro meio. Pera aí, é porque... É doida. Pera aí, é porque eu tava do lado de fora. Tava do lado de dentro, tá vendo? Olha. Pronto. Que porta doida? Deixa eu ver aqui. Naquele sim é melhor agora pra fazer a casinha. Pronto, agora. É? Como é que desce? Agora. Fechando, tudinho. Agora, fica mais rápido. Ai, socorro! Foi. Cadê o de vida? O de vida aqui tem um monstro. Isso aqui não tem um monstro, né? Não. Tem. Só você criando. Ah, criando, né? Criando, jovinho. Tem alvo no seu... Mas não pode criar o zumbi, não pode, né? Por causa do dia. Pode criar o zumbi. Pode criar o zumbi. Só que eu não sei qual o zumbi dele. Aqui. Ei, zumbi! Corre, cumpra. Socorro, Gabriel! Meu Deus, filho. Ei, socorro, papai! Só um zumbi atrás de mim! Papai! Papai! Mas esse aqui não tem nem vida, né? Não. Ah, então não importa. Pau, deixa ele. Matou ele. Vou criar outro. Ei, o zumbi, você não me empate. Cadê o de vida? Para a gente ver lá o que é que tu montou. Vamos lá, não devida teu. Qual é o teu de vida? Sai, meu de vida. Hein? Vou matar ele. Pera aí. Tu não tem uma porrada. Ele tá pegando fogo. Matei. Cadê o teu de vida? Eu acho que ele levou uma porrada que a gente me mata. Vamos lá, meu de vida, para a gente ir. Vou ver que tu sair. O meu de vida está descarregando. A gente bota no carregador. Ô, pai! Cadê o meu carregador, pão? Olha aqui, me desolado, menina. Eu vou pegar teu carregador. Entra no de vida, para o papai poder. Vai entrando, enquanto a gente monta aqui. Entrou? Vou lá agora. Deixa eu sair. Como você fala o de vida agora? Eita. Não, esse não é o de vida, não. Deixa eu ver. O de vida é esse aqui, parece. Cadê? Deixa eu olhar o teu. Não. Cadê o de vida? Não, não é isso. Deixa eu ver. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Esse é do nome. Não, não. Essa é do teu nome. Por que ele está fazendo isso tudo aí? Todas as pessoas são... Deixa eu ver. Ó, o de vida. Pronto. Deixa eu sair aqui. Eu vou achar o teu agora. Cadê o teu? Cadê o teu? Cadê o teu? Luane. Cadê? Eu estou no escuro. Não tem nenhuma vela. Eita, agora que apagou mesmo. Deixa eu tentar acender aqui a luz. Para ver se eu enxergo. Eu vou ter que... Vou esperar a bombinha me explodir aqui para eu ir para dentro, Tatu. Tá, ele nem me atingiu. Eu não sei onde está tu. Cadê tu? Achei. Achei agora. Estou aqui perto. Cadê? Pela frente. Cadê a porta? Ui. Cadê a porta? Ah, está descendo aqui, hein. É não. Ah, eu acho que é isso aqui. Eu acho. É isso aqui? Ah, eu fui por aqui. Eu quase morria. E por aqui pelo teto. Cadê o baú? O negócio. Não sei se tem construído um baú. O baú, o negócio. Cadê eles? Está nas tuas coisas não guardadas? Está não? Tira essa armadeira daí. Tira essa armadeira. Cadê as portas que tu disse que construiu? Cadê o baú? Não achasse não? Perdeu o baú todinho, foi? O que tu tenha feito, foi? Sumiu do nada. É, vamos embora então. Procurar as coisas para fazer. O que é que precisa para fazer o baú? Até a porta sumiu. Cadê a porta? Não. Bota aqui a porta. Para fechar aqui. Quero. Deixa eu comprar uma porquinha. Até a porta sumiu. Vamos lá. E o pai? O pai quer ficar de manhã. Uhum. E buscar as coisas. Esse aqui é o que? Aranha, né? Oxê. Ele mandou ele de casa. Estou matando ela. Ae, peguei umas teias. A gente já tem teias. Já tem? Tu não está soltando nada ali? Cadê? Então, se tem teias, eu acho que você tem. Só tem quantas teias? Só três. Só seis teias, né? Seis teias? Só três. Tenta não. Porque desde aqueles anos é o mais que eu. Deixa eu ver. O que é que a teia faz? Um arco. É. Um arco. Não. O meu está mostrando aqui uma caixa. Não está mostrando nada direito. Vamos lá. Tem nada para fazer. Um osso. É. Tem que procurar osso. Essas coisas, né? Não. Oxe, eu morri. Um arco. Dá para fazer um osso. Eu caí lá embaixo? Não vi um buraco, ó. Chegou de novo. Aí um arco. Também dá para fazer. Quase eu morro. Cai lá embaixo. É. Deixa eu ver aqui. Oi, tudo bem? O pai, agora já mudou, pai. Oi. Então se faz um cópia. Cadê o carregador, pai? Vou pegar o carregador agora. Tua avó guardou o carregador. Só não sei. O pai, cadê o carregador? Cadê o carregador? Meu carregador. Meu carregador está aqui. Agora o teu... Não sei. Deixa eu pedir aqui. Cadê a minha bolsa? O teu deve estar ali. Aqui. Está aqui, ó. Olha o carregador. Toma. Vai lá para o catinho. Bota aí o teu carregador. Bota aí. O seu carregador? É. O seu do teu. Descarrega o teu. Está carregando? Tira a capa, qualquer coisa. Não. Tira a capa do teu celular. Mas ele descarregou todo. Tira... Apagou? Apagar. Não vai apagar, não. Descarrega. Não vai apagar, não. Não vai apagar, não. Tem que tirar a capa. Ah, tu vai vir a minha... Porque tua capa de borracha não deixa, não. Vai, maluco. Tá bom, tá bom. O seu carregou? Carregou, não? Segura aí. Segura. Segura aí, Lão. Está bem ligada, tomara. Deixa eu ligar. Carregou? Olha, ficou de manhã, velho. Já ficou de manhã. Está carregando o seu papai V? Não. Está não? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou pegar um cabo aqui. Não dá para a festa? Pega esse cabo aqui, pausa esse cabo. Não dá para a tapa perto? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se esse cabo está rega. Está ligando na hora que a gente estiver jogando. Está ligando, pronto. Fica aí mais perto. Vai, fica aí mesmo. O papai fica aqui, vamos embora. Já amanheceu. Não sei. Deixa eu ver aqui. É. É verdade, deixa eu ver. O pai, sai daí. Tudo bem, Agata? Boa. Estou aprendendo aqui a jogar com a minha menina. Eu sou acostumado a jogar free fire e só jogar assim. Papai, eu vou pegar a tapa. Não. Não está não, porque senão eu perco o negócio, né? Eu estou com a vela na mão para que você apague as coisas à noite. Vamos procurar as coisas? Vamos procurar o ursinho, né? Tem que matar as vacas, né? Para pegar a pele. Olha o zumbi. Tem um zumbi por aqui, ó. Só não sei aonde. Eu não sei. Guarda os negócios lá dentro, né? Aí te solta. Cadê a casa? Ali, ó. Onde tem essa torre, né? Eu não sei onde é a casa. Eu já nem não sei a torre. Não sei a torre. Só sei com a torre. Oi. Cadê a porta? Pronto. Eu vou soltar aqui a juteia. Está carregando? Olha aí, você está carregando. Então, porque ele está puxando. Então, fica puxando. Sei lá. Não pode estar puxando, não. Pronto. Você chega mais para perto, sim. Você está aí direitinho. Vai lá para o cantinho, ó. Encosta. Vai ficar bem apoiada. Continua o quê? Carregando? Ou sem carregar? Carregando e parou. Carregando e parou. Mas ele parou o barulho. Então, ele está carregando. Coitada. Cadê? Vamos lá. Vou procurar o ursinho. Vamos ver se eu acho. Deixa eu olhar aqui. Enquanto eu estou vendo o caminho. Eu estou aqui na casa. Eu estou bem aqui, mas não sei como entrar. Não é por trás? Não fez uma passagem por trás? Sei lá. Está bem atrás. Deixa eu ver aqui. As vaquinhas pequenas não dá nada não, né? Eu sei, pai. É só as grandes, né? É, pai. Deixa eu ver. Não fazia não, pai. Não, eu peguei alguma coisa. Peguei uma flor. Pai. Carne para fazer um churrasquinho. Oi, e a galinha? E a galinha? E a galinha? Não, eu não sei nem como fazer. Tu tem que saber como é que faz. Então, peguei uma pena e uma galinha. Vamos lá na ovelha. Vamos ver a ovelha da... Essa piquitica. Encaixar a ovelha grandona. Deixa eu ver. Eu estou perdida. Onde eu estou? Oi. E eu que não sei nem onde estou, mãe. Deixa eu ver. Larga aqui. Acho que eu tenho que voltar para cá. Já tenho uma vaca bem matada. Mata. Uma vaca na genuta. Tem uma porrada. Tem uma porrada. Tem uma porrada. Tem uma porrada. Isso aqui é ruim. Foi um joguinho complicado. Pai, eu ganhei um monte de coisa. É? Eu ganhei... Ali, ó. Quatro carnes e quatro peles. Foi? Após. Esse. Esse joguinho complicado é esse, hein? Não sei jogar nada aqui. Eu sei. Cadê, tá? Esse é o jogo de guerra de papai e de luta. Olha uma aranha aqui, ó. Tome. Vamos lá. Falta mais o que? O chapa aqui. Que é a ovelha. O chapa. Não, peguei uma caixinha. Oi. Ô, Mica. Vai. O que danada é isso? Não. Ah, meu. Olha. Tá escurecendo. Tu tá dentro da casa, papai? Agora... Perdeu isso o quê? Cadê a casa? Ali. Ok. Eu não consigo entrar dentro da casa. Ok, desse lado aqui, ó. Claro, fica aí. Eu já entrei. Pariu. O que você vai ficar ali? Eita. Deixa eu soltar as coisas aqui. Vou soltar tudo aqui. Oxente. O que foi isso? Deu erro? Deu erro. Bom, e tu saiu, foi? Foi sem querer. Eu não sei como saiu. Tu saiu. É o recrame que tu tem, né? Não, porque o Gabriel ia falar comigo. Ele falou comigo. Como é que foi? Sabia que a Uber tem o botão recurso? Carro particular. Peraí. Peraí, peraí. É o que? É esse aqui. Não, não. De cima, não. Não, é o de cima. Peraí. É porque ele troca, assim, ó. É o segundo agora. Ele tá no segundo. Aí, ó. Aí eu aperto e vou entrar em tudo de novo. Bom, eu nem deixei, já? Já? Não sei nem. Eu tô dentro da casa. Aqui, ó. Cadê as coisas? Hoje eu perdi, foi tudo, Luane. Perdi tudo, Luane. Luane, perdi tudo. Perdi? Tudo. Oxe. Tu saiu, eu perdi tudo. Não, por aí não, menina. Tu tá cavando por aí, é? Tá fazendo outra porta, outro buraco. Eu perdi tudo. Ok, quanta coisa. Sim, mas tem um monte de coisa aqui que eu tinha soltado. Fecha isso aí. Tu tem caixa, tem um monte de coisa aí, pai. Fecha isso aí. Você tá vendo? Não, meu irmão. Eu tava com pena. Tava com o negócio de carne de vaca, tava com um monte de coisa. Eu tenho quatro carnes de vaca e cinco penas. Deixa eu ir lá fora. Eu vou limpar mais cinco. Tá bom, pai? Não precisa se preocupar, não. Eu coloco o que eu consigo. Eu tava com uma coisa por fora. É branco. O cara perde tudinho. Por quê? Eu sei que é dele. Tá bom? Que jogo doido. E não acende, não. Essa aqui não é. Ô, pai, sai daí, pai. Sai. Oi. Olha a vela ali. Tem uma vela aqui, ó. Vou pegar a vela. Olha lá, ó. O que é a vela? Olha a tocha. Tem um barulho aqui. Pegou. Pegou. Não, não peguei, não. Pegou, tá ali. Pegou, não. Essa aqui é que tá na minha mão. Vai ter que arrodear. Olha aqui. Eu tô aqui. Ai. Me pegou. Tá tocando o meu teu nome. Ela tá querendo me atacar. Ela tá querendo me matar. Peguei. Tem que atacar, pai. Peraí. Eu vou sair, pai. Então, eu tô aí agora. Peraí. Cadê? Não, 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 pai. Tô, outra. Vem teu nome já. Eu vou esconder. Esconder? Olha aqui, ó. Cheguei. Aí, como é que tá? Tampar aqui, né? Olha, pra não entrar ninguém. Então, eu não tô. Obrigado. Aí, agora eu faço o quê? Eu solto. Eu solto a mão aqui. Eu vou segurar, pai. E eu peguei. Nossa. Quanto que jantar que eu peguei? Isso não? Olha como que jantar. Olha como que jantar. Tanto, tanto. Soltei. E eu peguei. E pronto. Agora o papai aprendeu. Agora eu aprendi. Depois eu vou aprender como é que faz as coisinhas. Pra gente fazer. Ai, tu pegou. Tu perdeu as portas, tu? Perdeu os armários? Sei lá que danada tu fez? Perdeu esse tudo que tu tinha? Eu não sei como eu perdi. Porque eu nunca mais já disse. Deve ter reiniciado. Sei lá o que tu fez. Eu não reiniciei nem nada. Bom, então eu vou sair. Então. Vamos pro outro. Você? Pai, eu vou sair junto. Bora. Vamos sair. Vamos no outro teu. Vamos dar uma olhada no outro. Peraí. Peraí que eu peguei. Ai, as tuas coisas todinhas. Peraí não. Joga fora. Tem que jogar. Eu não tava jogando, pai? Então tu tá pegando. Eu tô jogando. Tô botando lá pra baixo. Sim. Cada vez eu vou me afastando. Tu tá se afastando e tá pegando. Joga. Pronto? Bora. Peraí. Pronto. Nada. Tá cheio de coisa aqui dentro. Meu armário. Tá cheio de coisa. Vai demorar um ano, tá pai? É? Vai virar. Tá cheio de coisa aqui. Ai, que coisa que tu tem? Tá danado. Pronto? Acabou? Não. Joga lá, joga lá. Ainda tem mais. Joga lá no cantinho. Tem muita coisa. Ó, quem tem mais aqui. Cadê? Jogou? Peraí, tá cheio ainda. Tem muita, pai. Então, acho que essas coisas todinhas que tu pegou é o que montava o armário. O... Os negócios. Não. Tu tem tanto o quê? Deixa o papai olhar no teu. Um monte de coisa. Olha, tu tem os pauzinhos, tu tem as flechas, tu tem tudinho. Isso aí era que montava. Eram as coisas que tava montando. Quando tu destruiu a caixa, acho que tu pegou tudinho. Eu destruí a caixa, mas também eu peguei ele. Deixa aí, tudinho. Vamos. Então vamos pro outro. Pode sair. Ele fica aí, salvo. Essa foi cadê da casa, fechada. Saiu? Saiu, depois eu saio. Saiu? Vamos no outro, vem. Não precisa jogar não. Não, depois tu vai ficar salvo. Tá cheio de coisa que tu vai. Aham. Bora. Tá, ainda tem mais. Bora no outro. Porque eu tô cheia de coisa. Bora no outro. Sai. Vai. Eu vou sair daqui. Papai, quando eu vou sair? Vai com a outra. Qual a outra que tu vai? O meu é Luane. Não, eu sei que tu é Luane, mas qual é que tu vai? Luane. Isso eu não tô te achando, não. Mas eu quero saber por que eu tô... Esse aqui eu não te achei, não. Ah, fica aí, pai. Não, esse aqui é aquele que eu parei no deserto, que eu me perdi de tu. Vamos pra esse não, vamos pra outro. Não, pera aí que eu vou falar desse negócio aqui. O que é que vocês têm? Vocês estão fodinhos muito na minha casa, morre. Eu vou te matar. Vai, como é que eu vou te achar? Esse aqui eu não te acho, não. Esse aqui eu vou sair desse. Eu queria matar esse... Eu saí desse. Tu tá em qual agora? Entrou em qual agora? Bora. Entrou? Então eu vou encerrar nesse aqui também. Não, eu já entrei. Não tô vendo nada aqui. Ah, eu não sei. Qual é o meu escolho? Bora lá? Vai logo. Vai logo. Se não é o meu celular descarrega aqui, não termina aqui. Bota pra carregar, bota pra carregar. Sim, mas eu vou botar agora não. Senão ele fica aviciado na bateria. Vai. Carro dos outros jogos. Tô dentro, fica tudo. Cadê? Entra assim? Entrei. Quem não quer abençoar, não? Minha rosa não toma. É bom. Ah, eu vou encerrar essa transmissão aqui, porque ela é bronca pra entrar no jogo. É a eternidade, essa menina. Rui, se inscreve aí no canal, deixa seu like, que a gente postar mais vídeo junto, beleza? Eu e meu pai, galerinha.